Olá pra vocês desse super estrovo pessoal, 80 watts de potência tá, LED super branco tá, e o bom dele pessoal que veio com 4 super LED tá, pontilhado e o mais importante de tudo, com um controle remoto pra você controlar de longa distância, exemplo ó, parei ele ó, vou aqui ó, colocar de novo, vem aqui pessoal, coloco no modo automático, tiro, coloco na bateria da música novamente ó, tudo por um controle, pessoal, tentei fazer esse vídeo aqui na prática tá, na prática que eu falo é na batida da música, com som ligado e ritmo, mas não foi possível, porque por se tratar de um estrovo muito forte, é, a câmera do celular, ela fica parando, então não consigo fazer um vídeo bacana tá, é, pra você saber como é que ele funciona na prática tá, por isso resolvi fazer um vídeo aqui simples na bancada, pra vocês saberem verificar a potência desse produto aqui tá, e o que ele vê de melhor dessa vez né, que é o controle remoto, pra você controlar aí de longa distância, beleza, de 10 a 15 metros você vai tá controlando aí, bacana o seu produto tá, agora pessoal, uma coisa bacana também, é essa aqui né ó, a sua música tá passando tá, lá você quer soltar ele na música correta, na pancada correta tá, ó, tá esperando, deu a pancada correta, você vê, ligou o seu produto ó, ah não quero assim não, você já deixa no ponto certo, que é nesse ponto aí tá, agora vou desligar aqui pessoal, as funções do controle ó, desliga, liga, aqui o modo DJ e modo automático né, só se apertar, se você usar nesse modo aqui pessoal ó, vamos lá, vou ligar ó, liguei, você tá usando nesse modo aqui automático, vou colocar no modo DJ ó, dou mais um toque e vai pro modo DJ ó, se você usar o modo DJ, vou desligar tá ó, se você usar no modo DJ pessoal, você diminui e aumenta as frequências por aqui tá, ó, nesses dois aqui ó, modo DJ, usou modo automático, aumenta e diminui a frequência também por aqui tá, então pessoal, essa aqui é a frequência pra você diminuir e aumentar a velocidade, sem precisar vir até os botões tá, a parte de trás ó, vem com a vintoinha, pra não dar aquecimento tá, tá, branda aí pra vocês que abaixo desse vídeo vai tá, o link da nossa loja tá, onde você vai encontrar uma variedade de produtos de iluminação e eletrônico, mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu joinha tá, pra tá sempre recebendo notificações de produtos novos, estamos sempre postando novidade do mundo eletrônico, valeu e até o próximo vídeo.